Pois é, eu tenho 37 anos de carreira, durante 28 anos, nesse 37 eu toquei na noite, toquei em barzinhos, em restaurantes, etc. Foi uma grande experiência. Atualmente ainda toco esporadicamente ali com algumas amigas, principalmente amigas cantoras lindas e talentosíssimas. E aí recentemente uma amiga minha me convidou para tocar com ela num barzinho, e aí eu fui e tal, e aí eu precisava estudar umas músicas, porque uma parte do repertório dela eu conheci, outra parte não. Mesmo as músicas que eu conheci eu tive que dar uma estudada para tocar, então isso me tomou algumas horas. Aí eu fiquei refletindo, caramba, um músico, uma música aqui na minha região, hoje, em 2021, ganha em média 200 reais para tocar durante duas, três, às vezes quatro horas. E aí, lógico, ainda tem o tempo de você chegar no lugar, muitas vezes carregar o teu equipamento, porque às vezes o lugar não tem equipamento, você tem que carregar o equipamento, montar, depois no final desmontar, levar embora, tal, tudo isso, além do tempo que você passa tocando, ainda tem mais um tempo para isso tudo. E aí você faz tudo para ganhar 200 reais. Tá, tá razoável. Só que tem todo um outro tempo de preparação como esse que eu falei, que eu levei estudando as músicas, agora você imagina o tempo que o músico e a música demoram para montar um repertório mesmo, no meu caso aí que eu contei, eu já tinha um repertório mais ou menos pronto de músicas que eu já tocava, e outro não. Então eu tive que estudar. Mas imagina o tempo que o músico e a música demoram para montar um repertório para tocar assim efetivamente, sem contar que tem que estar sempre renovando esse repertório. Então é um tempo de estudo que está incluído nesse trabalho que muitas vezes a gente mesmo que é músico, que é música, não pensa nisso. Muito menos quem não toca, não pensa nesse tempo todo que a gente leva se preparando para tocar. E além disso, tem mais uma outra coisa que é importante e fundamental. o tempo que a gente passa aprendendo a tocar, desenvolvendo o nosso talento de tocar, de cantar e tal. Imagina desde o começo que você começou a aprender a tocar, você que toca. Se você não toca, imagina o tempo que você vai levar aprendendo a tocar. Então aquele tempo que você passa aprendendo a tocar, até se desenvolver, até pegar técnica, depois estudar harmonia, se você toca um instrumento, ou estudar técnica vocal. É importante estudar harmonia, tá? Se você não estuda harmonia e quer tocar um instrumento, é importantíssimo estudar harmonia. Você sabe o que você está fazendo. Então todo esse tempo que a gente passa, é como por exemplo qualquer profissional, um médico, um engenheiro, que passa aquele tempo da faculdade estudando, depois se aprimorando. A maioria dos músicos não vai para a faculdade, apesar de ter faculdade de música. Mas a maioria de nós não vai, mas passa um tempão estudando até chegar naquele nível. E aí a gente vai lá e por isso tudo, a gente passa duas, três, quatro horas trabalhando para ganhar 200 reais. Será que vale a pena? É importante a gente refletir sobre isso, né? Enquanto isso, vou tocar mais um trechinho aqui da harmonia de garota de Ipanema que eu estava tocando no começo.